E quem acompanhou o programa Pai Eterno de ontem, viajou com a nossa equipe até Brasília, capital federal, para pedirmos esperança para 2022. E é claro, o olhar do Pai Eterno com muita fé para cada um de nós, acreditando no bem maior da humanidade. Recordando essa visita até lá, nós lembramos hoje o sonho profético de Dom Bosco, com a construção de uma cidade, a capital federal. Brasília foi construída no local onde a visão, o sonho de São João Bosco, se transformou em realidade. E sem dúvida, esse sonho traz esperança para os dias atuais. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre esse tema tão importante para fortalecer a nossa esperança de um mundo melhor. Sonhar os mesmos planos de Deus São João Bosco tinha um plano de expansão para a família salesiana e almejava que mais missionários pudessem partir para anunciar a Boa Nova na África e na América. Contando com a ajuda de sacerdotes que tinham um vasto conhecimento sobre história, geografia e literatura, São João Bosco traçou seus objetivos para evangelizar a América do Sul. Em um dos seus mais de 150 sonhos, São João Bosco teve uma visão profética com a região onde está instalada Brasília, nossa capital federal. Esse aqui é o sonho missionário, em que ele é guiado por um jovem, mais ou menos 17 anos, radiante de luz. Então, se supõe que era um anjo, era um anjo, então você vê que tem aqui todo um elemento místico nesse sonho. Quer dizer, há uma iluminação, uma inspiração mesmo divina em Dom Bosco para uma expansão missionária. Então, a figura do anjo é muito importante. É aquele que traz a mensagem e que guia Dom Bosco no reconhecimento do ambiente, as planícies, os vários ambientes que o anjo vai mostrando para ele. Porque eles sobrevolam a América do Sul, exatamente na linha do Equador, e passa por muitos ambientes, muitos lugares. Então, essa narrativa, que é feita pelo padre Lemoyen, trouxe para Dom Bosco uma luz muito grande sobre a possibilidade de concretizar o projeto missionário que ele tinha, e que já estava em andamento, desde 1876, quando os primeiros salesianos pisaram na América. E essas coordenadas dos sonhos que aparecem entre o grau 15 e 20, essa grande planície, esse grande lago, que dá a entender que seria um ambiente, assim, completamente novo, certamente essa geografia Dom Bosco já conhecia, mas ela, diante do nada, diante do nada, surgem várias figuras geográficas, lagos, planícies, florestas, o cerrado, e esses biomas que vão aparecendo no sonho é que vão dando indicações, para que se possa entender depois, e esse ambiente, esse lugar, seja o que hoje é Brasília. Ainda quando Brasília estava sendo construída, os salesianos de Dom Bosco se instalaram na capital do país para desenvolver um belo trabalho de evangelização. Esse sonho que se projeta, o interesse também da capital federal de vir para cá, os salesianos que chegam para atender também aos jovens e àqueles que começam a vir para cá já, antes mesmo da cidade existir, como tal, no capital federal, já tem um atendimento aí da presença salesiana aqui no Núcleo Bandeirante. O sonho de São João Bosco continua a ganhar forma. Brasília ainda é uma terra que escancara a desigualdade social de nosso país. Mas, com certeza, a partir de nossa capital federal, o Pai Eterno conduz muitas coisas para encher de esperança o povo dessa terra de Santa Cruz. Então, todos nós estamos empenhados nessa construção profética dessa cidade. Então, há muitas iniciativas, há uma presença da igreja também em Brasília muito forte, de muito trabalho e tudo isso é um conjunto de ações. que precisa ser melhor, para ser realmente a realização de um sonho profético, precisa ainda avançar muito. E eu acho que quando Dom Bosco olha da Hermida, a partir do lago, essa grande cidade, ele continua sonhando, porque Dom Bosco era um sonhador. E nós também continuamos sonhando para que, de fato, esse leite de mel possa chegar a todos, de maneira justa e igualitária a todos. Mas esse é o empenho que a caridade cristã deve estar muito comprometida. E nós, como cristãos, todos nós, precisamos estar comprometidos com essa realidade. E nós, como cristãos, todos nós, precisamos estar com essa realidade.